No programa de hoje nós estamos falando sobre como destinar parte do imposto de renda devido para entidades melhor que trabalham com crianças e também trabalham com idosos. Está conosco o gerente administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do FON Criança, Carlos Alberto da Silva Luz, e conosco também o coordenador da área da infância da Prefeitura de Porto Alegre, o Carlos Simões. Esses fundos vieram em decorrência da Constituição de 88, que previu também a criação dos estatutos. O Estatuto da Criança é lá dos anos 90, depois veio do idoso, agora veio até do jovem. E eu queria que você explicasse melhor esse funcionamento e essa relação com os estatutos. A relação com os estatutos? Tem com o ECA, que veio direto. Sim, eu acho que ele serve muito para fortalecer a própria política pública. Mas, como eu estava te dizendo, eu acho importante esse aspecto. O aspecto de se rompe uma relação que é só de poder público, se envolve as organizações não governamentais de uma forma diferente e propiciando recursos através desses fundos. E, por outro lado, também envolve um aspecto de cidadania, onde as pessoas podem, de forma direta, se envolver com esses projetos. Então, isso eu acho extremamente interessante. Eu acho um aspecto muito interessante na questão dos fundos. Então, temos a sociedade como um todo podendo participar, podendo se envolver com os projetos que existem na cidade, podendo destinar recurso para esses projetos. Temos organizações não governamentais, que são extremamente importantes para essa questão da implementação da política pública. E, quando se fala em conselho, o Conselho de Porto Alegre nasceu muito das creches, lá da região que não tinha o atendimento básico para a criança, e que é uma coisa que hoje se constitui de uma forma diferente a nível nacional e começa a ter outro aspecto através da questão da educação infantil. Eu acho que é uma vitória para a sociedade, porque a questão do investimento da criança e do adolescente é a base do futuro. E a relação com o estatuto, como você pergunta, às vezes as pessoas ficam meio... Ah, o ECA funciona? Pois o ECA é justamente quando a gente pensa, funcriança, e vamos pegar isso que o Carlos nos traz, que é a questão da educação infantil. Em Porto Alegre, 55 prédios são da prefeitura, as EMEIs, educação infantil da prefeitura. Mas outras 217 organizações não governamentais atendem cada uma 120 crianças de 0 a 3, 4 anos de idade nesse sistema de educação infantil qualificado. E aí o Funcriança entra para muitas dessas organizações não governamentais como sentido de complemento, porque o convênio da prefeitura, ele passa uma parte do que a entidade tem que cumprir. Aquela parte de qualificação, de fazer mais, de ter os passeios, de ter aquilo que as crianças precisam, principalmente nos primeiros anos de vida, isso é o fundo que pode garantir. Hoje as pessoas também têm que saber que 85% do nosso atendimento social, ele está vinculado ao terceiro setor, a essas ONGs. E quando esse recurso passa pelo nosso fundo da criança, tem que ter essa certeza, ele vai virar imediatamente esse apoio. Quanto que foi gerido o ano passado? Vocês têm lembrado? No fundo da criança de Porto Alegre? Mais de 15 milhões. 15 milhões foram destinados. E isso tudo também, a gente se pode acompanhar no site do Funcriança. Esse número veio como? Isso é importante. Quando a pessoa vai fazer a doação, ali onde se faz a doação dos projetos ativos todos, ali tem o valor do projeto e quando já captou. Acho que já paraste, né? Então dá para ver. Eu não abri tudo ainda, mas a gente está mostrando. Se tem um projeto ali de um milhão e ele já captou 500 mil, vai ser, isso é publicizado ali, né? Algumas outras informações a gente tem trabalhado. A gente está mostrando agora ali. Na tela aparece, quem está com a tarjetinha marrom no meio desse retângulo azul no seu monitor. Do lado do verde. Exatamente. O verde é o captado. O marrom é o que ainda falta. Isso. E cada entidade o que fez e o que... E aí tem a doação. A pessoa física, como pessoa física, também pode fazer essa doação do mesmo modo, do mesmo procedimento que a pessoa... Ou melhor, a pessoa jurídica. Sim, pode fazer. As empresas podem fazer do mesmo modo. Pode se cadastrar e fazer da mesma maneira. O ano passado, mais de 15 milhões. 15 milhões e 752 mil. O que é importante, eu acho, colocar? E esse ano, depois as entidades, elas vêm buscando o recurso, como o Simões falou, através dos planos de aplicações. Esse ano, através do fundo, nós já disponibilizamos para as entidades 9 milhões e 200 mil. Desse ano. Desse ano. E agora, no mês de dezembro, como tem muita gente que faz nesse período, tem uma perspectiva de ter um pouco mais. A gente já está, até o dia de hoje, com mais de 5 milhões captados esse ano. Mas o boom, realmente, a gente espera agora para dezembro. Agora, o grosso mesmo, o que dá mais impacto, vem da pessoa jurídica. Vem mais da pessoa jurídica. E uma coisa que é importante também, as pessoas que estão em casa, saber assim, tá, mas se 9 milhões já foram repassados e o restante completa 15, os rendimentos estão ficando para a Prefeitura de Porto Alegre? Não. Não tem como. Eles ficam numa conta que é do Conselho da Criança e Adolescente e esse recurso, ele vai rendendo. E o Conselho, ele pode, e como ele faz a cada ano, ele lança um edital para as organizações não governamentais que estejam registradas e totalmente idôneas. Então, não é nem competição. É uma partilha. Os nossos editais em Porto Alegre, eles ficam sempre na casa de 2 milhões de reais. Então, são 2 milhões de reais divididos para as entidades que estiverem aptas, registradas e totalmente em dia com a Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos um pequeno tempo, assim, queria que tu fizesse o convite, então, ou qualquer um de vocês, para fazer o convite, para as pessoas que estão em casa, como elas podem fazer essa contribuição? Como eu posso fazer? Uma forma simples, é? É, entra, põe lá. Entrar no site. Entrou no site lá, escolhe o projeto, e se cadastra, é extremamente rápido. É que a gente está olhando no monitor ali atrás. E daí, clicou lá em doar, a pessoa faz, olha, é 10 minutos. É, tem dois endereços que estão aparecendo aqui no vídeo, tem aqui, tem dois, um para o FUN Criança e o outro, o COMUI, que vai para o idoso, para entidades que trabalham com idosos que também recebem essas doações. Que está dentro da Secretaria de Governança, também, onde a gente trabalha. E na dúvida, sim, se tu não conseguiu anotar alguma coisa, né, está fazendo a janta aí, bota a FUN Criança no Google, que não dá erro. O primeiro FUN Criança é o de Porto Alegre, vai aparecer o... E depois vai estar na nossa página no Facebook também. Por hora, muito obrigada pela presença de vocês aqui, sucesso aí na captação de recursos, e até uma próxima. Ah, ok. O Cidadania fica por aqui, nós agradecemos, como sempre, é claro, a sua companhia. E desejamos uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda-feira. E aí O Cidadania fica por aqui, para te levar, Lívia? Hoje é sexta, eu não tive nada de conta. Olha o caralho. Demorou, hein? Delay. Bah, delay fortíssimo hoje. Opa, temos um problema, pessoal. Queijinho. Cadê o queijinho? A gente está aqui atrás. A gente está aqui atrás. Ah, mas está sujo. Calma. Valeu. Isso é bullying, tá? Isso aqui é bullying. Isso aqui é bullying. Roubaram o meu queijinho. Roubaram o meu queijinho. É engraçado. Não, não, ele está melhor. Acho que alguém arrumou. Olha lá. Olha, deu uma melhoradinha na frente. Acontece. É social, né? Dá uma... Não se mistura. Adivinha de quem ganha. Rockstar rico, troca o sangue e segue. Vamos tocar uma música chamada O Abaixo Reg? Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.